Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal Huggy, Hide and Seeky, que você é o Huggy, que é esse carinha azulão aqui E mano, eu tô participando de uma brincadeira de esconde-esconde com os personagens do Among Us, cara Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá Seguinte, ah não, agora só comecei na tripulação, nem sabia que tinha isso, então preciso fugir dele Eu preciso fugir do Huggy, cadê ele? Ele tá vindo Calma, 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 eu vou pegando o sapatinho e vou aumentando a minha velocidade, conseguir sobreviver Então eu posso começar como Huggy ou como a tripulação De novo tripulação, vamos fugindo Ih, lascou, tá vindo atrás de mim, ele me viu Sorte que eu tô pegando um monte de sapatinho e andando super rápido Ih, mas ele é rápido, lascou Vai atrás dos outros, por que você tá atrás de mim, cara? Não, ele me eliminou, perdi, velho, não acredito Fui eliminado, não acredito Mano, agora sim, agora seu Huggy, agora vocês vão ver o que é massa Ó, vamos eliminando todo mundo Vamos eliminando todo mundo, pega a chave e vem e elimina o último Era só isso? Vitória, boa demais Seguinte, ó, o mapa tá aumentando, hein? Deixa eu ver em skins Olha, dá pra comprar várias coisas, mas é caro pra caramba, hein? Vamos ver se consigo pegar alguma coisa aqui É, moedas Tá bom, não quero mais não Bora jogar Tripulação Vou fugir Eu quero ficar longe dele, cara Ah, ele tá vindo atrás pra cima de mim? Por que ele veio pra cima de mim? Tem um monte de gente Cadê ele? Nossa Ó, eu tô super rápido Ah, vitória Boa demais, cara Agora sim Agora parece diferente, hein? Tô quase conseguindo grana pra comprar uma nova skin Mano, shop só tem coisa pra comprar com dinheiro de verdade Não quero Agora sim, velho Sou Huggy Agora vou ter que eliminar todo mundo Foi lá Vamos pegar todo mundo Tem um monte de gente, hein? Eu acho que é a fase bônus, cara Olha, eu ganhei moeda eliminando a galera Ah, mas vou eliminar todo mundo Pega, pega Vamos pegar todo mundo Mano, boa demais, hein? Caraca Me dei bem, cara Joguei bem demais Não quero a florzinha Sai fora Agora eu tenho dinheiro pra comprar uma nova skin Ah, moleque Agora vou Que isso Toda hora que eu clico em alguma coisa Parece uma propaganda Que chato isso, velho Ó, novas skins E mais só tem skin chata? Nossa Mas essa skin massa é caro pra caramba, velho Que isso, mano? Mas tá um absurdo essas skins, cara Que caro, mano Vamos jogar Sem uma nova skin Não precisa de uma nova skin, né? Vamos lá Bora lá Tripulação Bora fugir do Huggy Olha, tem uma caixa dele Não me enxerga Mas que carinha ruim Como que ele não me enxerga, velho? E aí, Hug? Eu tô super rápido, cara E aí, Hug? Eu tô muito rápido, cara Ninguém me pega E, mano Esse estilo de jogo do Hug Que é esse carinha esquisitão aí Que sai eliminando todo mundo Tá muito em alta, cara Tá cheio de jogo maneirão desse estilo Então, cara Se você quer que continue essa série Trazendo jogos diferentes Desse mesmo estilo Deixa muito like, cara Deixa muito like E comenta a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Esconde Esconde Desse jeito aqui Porque Porque esse jogo aqui É o Huggy Esconde Esconde Foi lá Não, não quero escolher Vamos Com a tripulação mesmo Ih, lá vem o Huggy Lascou Me eliminou Fui eliminado, cara Eu não peguei velocidade o bastante Vamos girar E ver o que eu ganho Não dá Preciso pagar Não quero pagar Vamos lá Pega as botinhas de velocidade Vai pegando as chaves Pega ouro Pega a bolinha Cuidado Quando eu fico Ó, agora sim Agora ninguém me vê Cadê ele? Ele não me vê, ó E aí, cara? Ele não me vê, mano Bom demais Fácil demais Uia Só pegue um prêmio Outro prêmio Outro prêmio Vou pegar mais chaves Mano, olha isso O melhor prêmio É esse impostor Todo coloridão Eu quero ele E consegui Vai, eu sou bom demais Boa demais Liberi ele Eu tenho que ter liberado Mano Bora lá, hein Foi lá Agora que eu queria ir Com o impostor Eu fui com o Hug Mas beleza Vamos pegar todo mundo E honrar ele Todo mundo Pega a bolinha Pega a bolinha da velocidade Boa Tem mais um só E foi eliminado Mano, é muito fácil Jogar como Hug Não quero esse Não preciso Bora jogar com a skin Coloridona Agora não vai Agora toda hora Eu vou com o Hug Mano Que jogo esquisito Foi Mas é legal jogar com o Hug Cara Cara O que acontece Se eu pegar a caixa Não dá Podia dar, né Ih, mano Tô muito ruim Não tô pegando ninguém Vou é perder Consegui Consegui Boa demais Fase 10 Foi lá De novo com o Hug Mas no jogo faz A gente ir com o Hug Quando a gente quer ir com o outro E quando a gente quer ir com o outro Vai com o Hug Tudo errado, velho Vou eliminar todo mundo Só por causa disso Esse joguinho É muito esperto, cara Deixe muito like Que eu vou continuar Trazendo essa série De jogos desse estilo Só mais esse Boa Demais Mano, esse jogo É especialista em propaganda Cara Toda hora tem propaganda Que chato Bora lá Olha Fase especial, hein Tripulação Boa, cara Agora eu vou coloridão Especial, hein Agora o jogo tá ficando interessante O problema é que aqui A gente não enxerga De onde tá vindo o cara, hein Lascou, lascou Olha lá Tá vindo aqui A bolinha, a bolinha, a bolinha Mano, que legal Esse carinha da tripulação, hein Olha isso daqui, velho Que maneirona Essa skin aqui, velho Massa demais Bora seu Hug Vamos eliminar todo mundo Rapidão Eu preciso aumentar minha velocidade É legal até o jogo, cara Mas não sei se merecia Estar em primeiro lugar, né Falta só mais um Deixa eu pegar o ouro Tem mais ouro Tem mais ouro Agora vamos pra cima Isso não vai dar tempo Vai, 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 vai Boa demais Legal, cara Seguinte Cara, eu quero comprar É... Um pet Pet não dá Muito caro Quero comprar isso daqui Boa demais, cara Comprei Comprei Boa demais Bora lá Ah, olha que bonitão Cara Foi lá O Hug Não consegue me pegar Eu sou muito rápido Eu sou muito... Pode vir pra cima de mim, amiguinho Pode vir aí, Hug Pode vir, Hug Ih, Hug Não tem como, velho Galera, bora jogar a última vez Porque agora eu tenho a faca, cara Cadê aquela faca, velho? Nem sei o que é aquela faca lá Não tem? Ih... Fui enganado Beleza Pode jogar a última vez Não tem a faca? Ou será que tá no mapa a faca, cara? Vamos ver se vai tá aqui no mapa Aqui não tá Nem ali Aqui tem um monte de ouro, né? Tomara que ele não venha pra cá Cadê aquela faca, velho? Achei que ela ia tá no mapa Ou eu ia segurar, né? Será que tá pra cá? Não tá? Ah, não achei Que estranho Olha que fase diferente Caraca, o Luto de Velocidade Cadê ele? Que isso? O Vila Invisível? Ih, é só, velho Nem precisava ficar invisível, né? Não tem... Que massa, cara Pegou um monte de moeda Caraca, gostei, hein? Essa fase bônus Galera Última partida Só que eu vou com o Hug E vou ver se ele vai ter faca Era pra ele ter uma faca Ele não tem? Eu ganhei a faca aquela hora Não tô entendendo nem nada Será que tem aqui a faca? Tinha que eliminar todo mundo, né, cara? Ele tem skin também? Que massa Nossa, mas tem muita gente Ele tem a skin, velho Cadê o último? Lascou Meu Deus Três segundos Não vai dar tempo Ah, não Perdi pela primeira vez Ah, mano Vamos lá, última vez Só porque eu perdi Não é possível o negócio dele Ah, é só ficar com a caixinha Ele não me vê E me viu Caraca, mano Foi lá Com o Hug Vamos ganhar com ele A outra eu fiquei procurando a faca Eu não achei nada Mas agora vamos com tudo, cara Vamos lá Vamos com tudo Vou eliminar todo mundo rapidão Só faltou a faquinha que eu ganhei Os caras me enganaram, mano Velocidade Velocidade Não, travou Ok, último E foi E eliminou Vitória Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo, madeirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Mano Me segura o Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Da que eu respondo a todo mundo Comendo as nossas palavras secretas Que eu falei no meio do vídeo Valeu E tchau Tchau